Prova dos Neves 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 Aplausos, 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 aplausos Vamos começar a ir Sejam todos bem vindos a mais uma batalha da Prova dos Neves aqui em Benguela no Lubito, no Parque da Sona Met Estamos aqui a procura de novos talentos para T11 e entretanto essa batalha Eu tenho aqui do meu lado esquerdo o Jesus e do meu lado direito, diretamente do Porta Amui tenho o Tio Baga Mas Tio Baga por que? O peso do bagulho me pôs nesse estado, não consigo Não consegue levantar Impede o movimento Ok, Tio Baga Número ou assim? Aposto a 10 Pode ser número Número, né? O Tio Baga escolheu o número, posso, né? Ok, aqui atenção Nós temos mais de 20 batalhas para fazer só hoje Entretanto, nós vamos aqui acelerar as coisas porque temos que correr com o tempo e finalizar as 20 batalhas O Tio Baga escolheu o número Eu vou lançar a moeda vai parar na minha mão e tenho insígnia Quem vai começar é o Jesus, motropa Jesus! São 2 minutos a cada round 2 minutos a cada round Mas se não tiver cuia já sabes nós vamos cortar é assim a prova dos novos, né? Entretanto, Jesus tens 2 minutos motropa Mata Yo! Um brinde à vida, irmãos Já não há mais tempo para lamentar Hoje em dia até as minhas derrotas celebro Vocês sabem porque que o nome dele é Tio Baga? É porque assim como a cabeça de uma baga a dele também não tem cérebro Rompimento Ok Enfim Ok O rap é a cama em que eu me deito e antes que faça xixi nela um gajo soca a mangonha Tu achas que podes vir contra essa águia? És uma louca cegonha O que eu acho desse rapper aqui? Uma pouca vergonha Qual conselho eu tenho pra ti? Fuma pouca cangonha Tipo use and bolt Gajos lentos eu ultrapasso Só que a diferença é que eu não corro marco ultrapassos Vim bem disposto a matar esse boi Hoje nós vamos comer a carne do corno Não vim tirar a diversão de ninguém Mas quem não quiser se sujar não vá brincar no parque do porco A minha origem é duvidosa Eu sou aquele navio que não parte do porto Depois que aprendi a cuspir fogo matei metade dos dragões que eu enfrentei Sim Eu acabei com uma parte do porto Tu és fraco F-R-A-C-O Te mato soletrando tipo estou no caldeirão do Hulk Deus fraco Dado Achas mesmo que este louco pode se assentar no caldeirão do Hulk? Eu não sou Batman Não tenho tempo pra lidar com palhaços armados insanos Pra me ajudar a tomar minhas decisões Tenho um demónio no ombro esquerdo E um anjinho no direito Que por sinal é o lado que não olho há mais de dois anos Se não morreres verás a morte de perto Assim como brasileiros do Acre Veio os peruanos Vou foder o teu dia A tua semana e o teu mês Se não for suficiente Vira e eu te mostro que também peruanos Ok Ok Família Aplausos Aplausos por favor Mas só uma coisa Vê Quem vai definir Quem corta ou não corta Somos nós por favor Não atrapalha o gladiador Não Vamos bombar mas não Já Vambora Ok Tio Barga É a tua oportunidade Mãe tropa Queres encostar mais? Não Por favor Encoste então um pouco mais Está aqui Está aqui Tio Barga Onze Tio Barga Ok Silêncio Tens Dois minutos Mãe tropa Mãe 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 Errei pelo Tornou-se uma empresa Todos nós estamos à procura De uma vaga de emprego E hoje Vem até nosso contratador Fazer batalha de rap Requer usar o fio lógico Já que isso parece um fio lógico Que a minha batalha seria contratador Se a fome em Angola Não conseguiu Ei, oh Se a fome em Angola Não conseguiu me matar Não é você que vai me fazer Se ausentar da minha raiz Como bom patriota Que só também espero Que essa Angola um dia muda Até porque o meu grande sonho É ver a c*** deste país Quando as coisas começaram a correr mal Eu pus Ei, oh Quando as coisas começaram a correr mal Eu pus Forço, foco, fé e determinação Na linha de frente E o meu medo se rendeu Foi preciso me procurar Desde ontem Para que hoje Me encontrasse num nível muito superior ao teu Nem com a antiga moeda angolana Conseguirias um escudo Para se defender dos meus ataques Dei uma droga pesada nos ibeleios Vocês conseguem notar os efeitos do crack Nos olhos do crack Ei, oh Ei, oh Sempre fui de correr para os meus sonhos Então quando a liga Veio para cá Deixar para trás a minha província Eu só tive duas opções Entre vir ou vir Posto aqui Percebi que o meu oponente São rima absurdo Nem sei como é que o cristal de Benguela Decidiu vir ou vir Vai ser Tiro direito Ei, oh Vai ser Tiro direito nesse borracha Assim como no chacho Um gás também não é radicar Vim provocar o teu desaparecimento Do movimento Isso chama-se erradicar Deixei perder o significado das palavras de propósito no dicionário Por isso é que vocês andam a procurar Até o que está acima de nós Sabe que não sou O gladiador forte Certo para você Decidir enfrentar Ei, oh Perspectiva o resultado da batalha Perder comigo é um privilégio Que vai servir como consolo Assolo eu Assolo todos vocês Descendente do clão Cheia Me olhar nos olhos da estupidez Olha para mim apenas nos pés Posto eu não vim para brincar Eu vim para aplicar Uma passagem de rimas Presta a tua mente brilhar Por teres uma mente Dois jeitos Torna fraca a tua conexão com o rap Viaste com muito gás Mas eu sou muita Coca-Cola Presta a tua inspiração de Pepsi Dois mil e vinte e dois Dois mil e vinte e dois Ei, oh Ei, oh Calma, calma Ei, oh Dois mil e vinte e dois Dois mil e vinte e dois Pra mim foi Sucesso acadêmico Sucesso na vida pessoal Poxo, ganhei o meu primogênito Resumindo e concluindo Eu tive um ano correto Dois mil e vinte e dois Pra ti foi Resumindo e concluindo Tu tens um ano correto Eu serei a promessa da T11 Manda foder-se Não estás a acreditar Além do mais Nunca foste molho Em ti não tenho nada que provar Tá bem? Claro que o talento te faz falta Fly não tem nada que provar Podes continuar a existir A tua insignificância é necessária Pois se não existissem Erros não haveriam regras Você foi aqui com barras Eu vim aqui com garras Essa é a diferença que existe Entre leões e cebras Na liga eu serei um missionário Oi Na liga eu serei um missionário Na mão com dicionário Condicionado A vos matar com complexidade Deus quando quer ver uma boa batalha Uni Batilho Lisboa e Tchubaga Não entendeste? Ele sou unipotente Essa é uma das características Da divindade Tu estás inofensivo Na minha mão corres perigo Pois sou opressor imunológico Que hoje adia o trabalho da tua proteção Avisa nas tuas células de defesa Que elas não vão te defender hoje Dali qual Isabel dos Santos Depois de João Lourenço Tomar o poder Mildo de força Eu tô muito longe Elogios quando não bem gerenciados Podem causar distração E a distração matar o fogo Vocês mataram o colombiano Dá-lhe o atributo De um dos mais quentes do jogo Eu não quero isso pra mim Não quero ter o mesmo fim Me chamem de pobre Mesmo não terem a demonstrar isso aqui Prometi a minha rainha Que levaria a vitória pra casa Se eu não cumpri Vou deixá-la triste Se eu não gosto de viver assim Pro teu azar Pode perguntar ao Alexander Eu nunca deixei Malquim Alguém Abraus, família Abraus, contigo Isso é que é sangue na fila dos novos Diz a tu Tens mais Dois minutos Mãe tropa Irmão Anos e retos são a mesma coisa Antes de rimar Investiga seu xalartão Falar que eu tenho um ano com reto É o mesmo que dizer Que eu tenho fuge com pirão Enfim, poças Fodas, caralho Enfim O rompimento é uma peça de teatro E quando o professor está em cena Ensina Raps fracos como tu O real predador está solta E qualquer um que acena Assina o seu nome no menu Rap pra mim é doce Como com pau na boca Por isso eu vou envelhecer no jogo Tipo cu cleva Esse gay aqui só não leva com pau na boca Porque na verdade é no cu que leva Não me admira Cheio Não me admira que não saiba rimar este corno Pois nós sabemos que eles são sempre os últimos a saber Este teu rosto aí precisa de um adorno Mas uma máscara também pode resolver Se estou na área aqueço tipo forno Não sopro de um bebê que vai me arrefecer Eu sou que nem o diretor de um filme porno Basicamente eu sou mando fuder Ok 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 Tu não és conciso consigo e consigo ver que Em relação a ti o papá suegui consegue ser menos lento Armado em semideus Só que este Perseus pereceu e pareceu que Não conseguiu ser direto por falta de complemento Quem nasceu por acampar em mentes não se contenta com tenda E com tendas Deves evitar com quem tem o papo reto e concreto tipo um pavimento Tens uma péssima filosofia És um confúcio confuso e confuso horário sendo o mesmo Ainda assim consigo estar à frente do teu tempo Tem Ok 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 Vamo 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 Nada vale em regras Quando os que ditam só nos proporcionam sofrimento extremo Eu vou cortar os pés e os braços dos deputados do homem Ao menos assim já não teremos membros do governo Eu coloquei vários cosméticos no teu cérebro Ao menos assim consigas criar uma barra nova para me deter Não te aprisionas no freestyle para enfrentar um gladiador do meu nível Eu tinha escler Batalhar comigo tira a baúca fly Não é normal qualquer gladiador crer me romper Eu faço duplos por cima de duplos A minha mãe aos poucos está me tornar violento Mandou-me agredir um cantor brasileiro por cima da casa Eu sem pensar duas vezes deixo a pata no teto no teto Vim-te dizer que és bom gladiador Calma Vim-te dizer que és bom gladiador Impossível Pro teu azar os números não falam Tu estás abaixo de missa Teus manos demonstras só falam Só falam Não passas de um Dez necessário tentando firmar a sua importância Por isso os rounds que preparei para ti são dez Necessário para extinguir com o último burro da tua raça O flyport é batalhar comigo Isso não te torna um gladiador do meu porto Tudo bem que ambos possuímos linhas Mas as suas dão-te resistência As minhas diziam a existência O que te torna forte me torna morte Então vai para casa evitas trilho filho Estás a batalhar com um primogênito da arma Tenho a perigosidade no meu componente sanguíneo Na tua casa tu puxas o teu irmão menor Na minha casa eu puxo o gatilho Ei ou Ei ou Nada 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 do que ouço em ti é extremo Nada do que ouço em ti é extremo Como é que te achas totalmente profundo Se até o osso que tens é de um peito externo Tudo bem que a liga está carente de rimas Mas a inserção deste carente de rimas não compensa Me faltas respeito na tua cara eu toco Vais te sentir num fuz batido às pressas Te levar é a mais leve tarefa Eu vim aqui com rimas você veio aqui com pressa Então tira um S dessa palhavra e olha pro teu Craven Jesus ou se tu és a presa Handicap do 4 Quem apostou na tua vitória hoje se fodeu Eu to num outro nível de insanidade O senhor de insanidade o canga prendeu com esse cruel Eu nem devia estar a batalhar com esse Castro Fly Que só viu c**** no dia que nasceu Ei ou Podes crer Ei ou Ei ou Calma ei ou Podes crer no rompimento nunca vais bater Pois diferente de nós Você não faz essa merda com o coração A última vez que te fiz um check up Nem vi tal órgão vital Pra ti eu trouxe Dica nem rimas com barras por cima Ou se tu não vais conseguir levar esse pax Nessa batalha num tas pesado Tas ferrado tipo um í Que não contribuiu mas abrangiu na vax Então A tua derrota é iminente Não adianta resistir Se tentares lutar Pra mudar o quadro dessa vitória Vou chamar Vou chamar a plateia pra nos acudir Eu estou Simplesmente a ampliar a tua derrota Já que o vencedor desse confronto Será apenas um Pois sou Super quente Me afaste de tudo que posso alterar Esse meu estado incomum A última vez que eu estive perto de um freezer Foi pra destruir o Goku Após perceber que me enfrentar é perigo O teu consciente de inteligência quer tirar o pé Não percebeste? Dizas o teu QI Já não quer ficar com você Ok Aplausos família Tchê Tchubaga 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 Pagar uma prostituta Pra te dar um abraço Porra Toda partida Tipo sexo violento Tipo um speed one Te passei rápido Você que Violento Ok Pra um idiota com martelo na mão Tudo ao redor vira prego Pra um homem Sem amor no coração Pra qualquer relacionamento Tira o seu sossego Para um MC Péssima improvisação Qualquer ataque do oponente Causa Causa medo E pra Qualquer plateia Que vê a tua atuação Qualquer ataque teu Tira o teu sossego Não te dar remédio É o melhor remédio Tu não precisas ser curado Precisas ser extinto Estás preso nos becos da vida E a morte é a única saída Pra esse labirinto Portanto eu farei questão de provar isso pra ti Porque desde o começo Que eu não estremeço Nem me compadeço Com rappers otários Isso aqui não tem preço Eu nunca tropeço Mentes entorpeço Com vocabulário Eu sei bem que pareço Não sei se pereço Sem ter o que mereço É mais que monetário Ando sem retrocesso Em um retrocesso Nunca me envaideço Só com comentários Eu mando barras nucleares E o teu corpo é o destinatário E depois da batalha terminar O cemitério é o teu destino otário E o meu peito Ok 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 Jesus Cortei Jesus Cortei Tempo Jesus Te veste Te veste bem Montreta Sim Aplausos 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 Atenção família De relembrar lá em casa Que trata-se de uma peneira Nós estamos aqui nas ruas São mais de 20 batalhas Entretanto não vamos dar tanto tempo Tem apenas 2 minutos a cada um Mas quem não estiver tão bem Nós podemos cortar E foi assim que combinamos com os gladiadores Chewbaga Dois minutos Motropa Marra Da-lhe igual a uma sigla chinesa A mim nenhum de vocês consegue decifrar Eu irei eliminar todos esses vírus do movimento Caso a minha função na liga for matar Aceitar-me como adversário não foi um ato de coragem Mas sim antecipação de velhorio Diferente do dados eu não preciso de muita massa Mesmo não sendo big meu rap é notório Já tu não passas de um MC dependente do Google É tudo acesso fácil àquilo que narras Pois foi só pesquisar no Wikipedia Que ele me mostrou o Wikipedia e as barras Faço um massacre verbal com desobediência Nem fly squad e guitar Time time eu não vou parar Antes de vir pra aqui O meu telefone também chamou várias vezes E eu nem sequer fui lá Então eu preciso teres cuidado Quando tiveres comigo entrar em um atrito verbal Mas eu preciso teres cuidado Pra que o braço direito do fly Proteja o teu orificional Mamãe eu não sou canibal Pra ver se nos versos tipo Eminem Eu fedio sua infusão Então Não importa o quanto resistires Caralho comigo você cai Eu sou perigoso Estuprei Engravidei a natureza Se não fosse por mim Ela jamais se tornaria mãe Vamos estar sempre abaixo da balança Vamos estar sempre abaixo da balança Quando for eu a fazer parte da comparação Nunca estaremos lado a lado Vamos estar sempre abaixo da balança Quando for eu a fazer parte da comparação Nunca estaremos lado a lado Em cada batalha Mais aplicação Vamos estar sempre abaixo da balança Quando for eu a fazer parte da comparação Nunca estaremos lado a lado Em cada confronto Mais aplicação E a batalha torna-se mais leve Quando eu me torno mais pesado Então Calma Dado Mete Stop no time Está em dinheiro Esqueçam que é Benguela contra o Kwanza Su Somos ambos filhos da mesma terra O vosso apoio deve ser imparcial Vamos lhe aperceber Esse confronto é apenas entre tu e eu Se contaste com eles E se meteste Enganaste Já ninguém vai se envolver Eu vim de uma banda distante Disposta a te dormir nesta batalha Mas como não gostei do que encontrei Já ninguém vai se envolver São vocês os sacerdadores fortes da liga Que faz com a de desenvolver Reis do rompimento Eu estou aqui para alavancar esse movimento Para a liga desenvolver Já que não consegues te colocar na frente da morte Parabéns O teu destino conseguiu Meninas achei o cão que vocês tanto falam O teu lugar não é no palco É no canil Eu sou o gladiador Mas... O teu lugar não é no palco É no canil Então Não se mete comigo Eu sou complicado Desde o ventre da minha mãe Avisa-te Vim por cesariana Nenhuma puta me pariu Hoje eu vim de esforça a receber Todas as barras que trouxeste para me enfrentar Puto sempre a puta O morado insano está no relaxo Mas se quiseres de acordar Perde a calma e insulta Verás Rimas pesadas por cima da tua cabeça vazia É feito de cataputra Nessa batalha eu vou te romper em todas as posições Filha da puta Com rimas de Kama Sutra Ei, ô! Vários cientistas tentaram estudar a tua espécie Mas nenhum deles soube dar uma definição E com isso eu cheguei a uma conclusão Tu só és o gladiador mais leve de Benguela Porque és o esperma de um pênis que já colou sem ereção Ou bem Aplausos Atenção família Atenção Nós vamos meter um ponto final aqui Como eu já disse se temos 20 batalhas, nós estamos a despachar as batalhas, entre aspas, porque nós precisamos cumprir aqui um tempo de dizer que você aí é que vai decidir quem venceu esta batalha. Deixa nos comentários, Jesus ou Tio Baga. Entretanto, vamos partir para a próxima batalha. Meu nome é Dado Homem, esta é a Prova dos Novos e eu baseio.